Pessoal, estamos aqui na casa nova, olha que coisa mais linda e tá querendo abrir o sol já E os meninos vão entrar na piscina agora Tiago falou, Thaís, filma que vai todo mundo descer de sunga desfilando Eu falei, opa, vamos filmar eles Então, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like Estamos gravando aqui na nossa casa nova E se você quiser ver mais alguma coisa aqui da nossa casa nova, comenta aqui Então, bora chamar os meninos Estamos aqui, ó, piscina, a escada Com vocês, o primeiro a entrar na piscina é Henrique Henrique, Henrique O que é que é isso? Tem que ter uma dancinha Hã? Essa roupa é minha Henrique Não, não trouxe a palavra na banha na piscina Não, aqui estão mexendo na minha roupa Ai, não importa É assim que você vai entrar na piscina? Vamos tomar banho na piscina Não, eu não acredito que você mexeu na minha mala Eu? Ela tinha visto que já tava aqui na casa Então, vamos inaugurar a piscina desse jeito Se for pra tomar banho assim, não vai tomar Então, chama o próximo Henrique Vem agora o Hélito O Hélito O Hélito Ai, que caralho Por que vocês tão mexendo na minha mala? Olha, vem me fechando o colchão É meu traje de bairro Hã? Ficou um pouquinho curta E esse é o preço pra nós cair na piscina É, ficou um pouquinho curta, mas Ficou ali na minha barriguinha, cara Gente, vocês sabem que essa roupa é minha, né? Três meses Três meses E eu me enganei, disse que era duro Mas você tá bonita, hein, menina? É, é Nossa Você tá gata, você vai entrar de jeans? Só que eu fui depilar as pernas Chegou lá, o menino disse que já tava fechado Gente do céu E agora, quem que é o próximo? Eu tenho que caçar minha saída depois É, vem, tá faltando um, né? Que é três Agora As superpoderosas Tiaga Furacão Fala, guerreiros Eu sou o Tiago Furacão Sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, é o seguinte Hoje fizemos uma brincadeira aqui Mas nós vamos entrar pela primeira vez Na piscina nova Então é isso que você achou? Horrível Gente, fechou tudo na minha roupa Eu que escolhi a roupa deles Gostou? Não 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 vou filmar um pouquinho maior, não? Agora minha roupa vai ficar tudo fedendo Tá fedendo, hein? Tá bom na piscina Tá, não Eu já lava Tá, e você não vai entrar agora, não? Agora, não Não? Não Só dois, três? Eu tô trabalhando lá, meu computador Galera, a gente vai entrar agora na piscina pela primeira vez Na casa nova Estão preparados? Preparados Ah Então Eu vou Ó Pessoal Os inscritos Eu quero que vocês comentem aqui agora Agora A super poderosa Galera, é o seguinte Pra não dar problema no vídeo aqui Nós vamos entrar de camiseta na piscina E você não vai entrar mesmo? Não vou agora, não Nossa 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 Não sei se eu ia entrar mesmo já Ai, me afoguei Vai, pega ele agora Vou pular agora Tá quente ou tá gelado, Elio? Oi, Elio Tá gelada? Tá Sério? Primeira vez Na piscina nova Na casa nova E é bonito essa piscina E é funda, hein, cara? Deixa eu falar A piscina da outra casa nossa Ela deve ser mais ou menos daqui ali, não é? É menor, né? Olha, é boa E essa aqui é funda, hein? É É funda Eita isso Entra Não, agora não Depois Estou trabalhando Ó Vamos fazer uma disputa Nós três pulando Quem chega lá primeiro? Essas pernas são a cura assim Você vai pular Vai bater a cabeça Vamos, filho Vamos Vamos, barriga de verbo Não, vamos fazer assim Então tem que ir e voltar Não Um Dois Três E já Ele foi ao contrário É pra ir botar É pra ir botar Não Eu já fui lá e botei Ah, é tudo Não é assim não Não é corrente pra fora não É, vamos daqui de dentro agora É, já me enrola um da porra Já me enrola um da porra Ui, quase chocou aqui Tem que voltar Só ir Tem alguma coisa com jato aqui Gente Gente, vai alagar a casa Olha o que que tá acontecendo Tá moinhando tudo Um 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 Dois Três E já Aí não vale não Ô Henrique Henrique Você fala que lá na sua cidade Você era mó nadador Pescador no rio Eu segurei nadando É Você pegou minha cabeça E furrou pra lá Ah, esse cara é louco Gente Que nadador é esse? Que nadador é esse? Eu ganhei Enrolando desse jeito Cadê meu prêmio? Um prêmio Dá uma bolada aí Nas costas dele Aqui só tem Rolão Já tá gostoso Vocês roubam demais Vocês roubam demais Que verdadeiro que tá bravo Que verdadeiro que tá bravo Olha o carro que tomou os olhos fora É Tá expensa na água boa, velho É Nossa, que delícia Eu vou entrar Caraca Ô Thiago Desculpa Ó Nossa Ele ficava Olha o que tá ali Olha o que tá ali Vai para lá Olha Ó a violência Gente, vai tá alagando tudo aqui Olha isso Olha isso Thiago do céu Será que vai alagar a casa? Não tem Olha isso Você já tá alagando a primeira vez Na casa nova Depois você vai Limpar Olha só Olha só Olha só Vai se machucar Gente, parecem três crianças Olha 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 Meu Deus do céu Menino brinca Com qualquer coisa Olha 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 Vamos fazer a bolinha Vocês dão a cigareta Aqui do balcês Ah, tá bom Não, desse jeito Tá não Vai lá Não, não dá Para a piscina Para a piscina Para a piscina Para a gente ficar ali Que isso É bom empurrar É bom empurrar o cara Agora Puxar Vai, vai, vai Aqui, ó Vem cá, senta aqui então Aí o cara lá na cabeça Então é melhor Não ia só Aí a cunha é mais não Vem lá Esses doidinhos É mesmo É mesmo É mesmo O que vocês dão Pra pegar a Thaís, ó Nem pensar Tá gostoso? Bom demais Um jogado queima Queima Nossa senhora Nossa Rapaz Ele joga com foda Já limpi a piscina Tá bolado boião Vira o mortal aí Que tiro negro Galera Vou deixar esse vídeo Porque a gente vai curtir Um pouco agora Espero que vocês tenham gostado A gente entrando Pela primeira vez Na piscina Da casa nova Tá aí Você tá devendo entrar aqui Eu vou entrar Você acha que eu vou entrar Na minha casa nova? Deus do livro Olha que coisa mais linda Que eu tô fazendo Um negócio ali O que você achou? Não, é top demais Essa casa Top, né? Linda, linda, linda Curtiu demais? E agora eu tô pensando Que a gente tem que limpar É, ô Rick Ela perguntou Que ela tá pensando Que tem que limpar a casa E agora? Tá limpa Deve ficar aqui um pouquinho Daqui a pouco tá limpa Ah, eles vão ajudar? É, eles? Eu não Eu tô foda Então eles podem vir sempre Pode vir? Não, mas eu vou levar Então demorou Galera, é isso aí Não esquece de deixar aquele like Que ajuda muito Espero que vocês tenham gostando Dessa saga aí Dos vídeos da casa nova Tem muita coisa ainda Pra acontecer aqui, né? Pra gente poder gravar Dá pra gente fazer muito vídeo aqui De desafio, trollagem Não é, Thaís? Sim Tô bolando uma trollagem Pra fazer com esses caras aí Vai esperando Mas é isso aí, galera Até amanhã Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau